Salve, Deus e Tiago e Humaitá Estar costal de pedra do sol e cravo do mar Deixando ver se lhe ajuda a chegar Minha alma grata, vejo o rio de janeiro Estou morrendo de saudade O rio viu que é uma praia sem fim E o você foi feito pra mim Cristo revetou Braços abertos Sou a Guanabara Este santo é só o foguete E a voz de você A morena vai sambar Sem fogo todo pra dançar Rio de sol, de céu, de mar Dentro de mais um minuto Estaremos no caleão Rio de Janeiro, Rio de Janeiro Rio de Janeiro, Rio de Janeiro Minha alma grata, vejo o rio de janeiro Minha alma grata, vejo o rio de janeiro Rio de Janeiro, Rio de Janeiro Rio de Janeiro, Rio de Janeiro Milhão grata, vejo o rio de janeiro Você foi feito pra mim O Cristo revetou Braços abertos O sol é uma gravara Veste samba é só um foguete E o macho de você A morena vai sambar Seu corpo todo vai dançar Até os cintos vamos chegar Ago brilhando, olha a pista Ago brilhando, olha a pista Ago brilhando, olha os tons Abre paz